Salve legionários, e hoje, hoje a legião está de folga, e eu queria debater com vocês um assunto sobre um filme, que foi um divisor de águas no cinema, e que para muitas pessoas é o melhor filme já feito até hoje, eu estou falando dele, Gladiador. Para alguém no Brasil que por incrível que pareça não saiba, Gladiador foi lançado em 2000 e ganhou 5 Oscars, o filme segue a história de Máximos Décimos Merídeos, um general romano traído que se vê capturado por traficantes de escravos e forçado a batalhar na arena após o assassinato de sua esposa e filho. Lembrando que já fiz um vídeo exclusivamente desse filme, explicando em quem esse personagem foi inspirado por parte do diretor. E sim, legionários, é real. De acordo com o diretor de Gladiador, Ridley Scott, o roteiro da sequência está pronto. Está escrito, confirmou o diretor, em entrevista ao co-leader, nós temos uma ótima base para seguir, você não pode simplesmente fazer um outro Gladiador igual, é preciso pegar certos componentes certeiros do primeiro filme e seguir em frente. Caso você não saiba, Gladiador 2 foi anunciado ainda em 2018, depois que a Paramount oficialmente deu luz verde ao projeto. E daqui pra frente, vamos falar de spoiler. Se existe alguma pessoa assistindo esse vídeo que não viu ainda Gladiador, se é que isso é possível e ainda quer ver, não assista mais. Daqui pra frente haverá um spoiler. Volte quando assistir o filme. Então, uma coisa que eu tinha medo galera, é que no começo, o diretor queria trazer o personagem de Russell Crowe de volta à vida. No filme, o personagem morre no fim, vítima de uma apunhalada que recebeu de Comodo antes do começo da luta. Ele concluiu sua vingança, matando Comodo, e assim morre em um final muito emocionante e perfeito na minha opinião. E agora, vocês imaginam trazer esse personagem de volta? Pelo menos na minha opinião, isso não tinha como dar certo. A história nunca foi para ser uma fantasia. Sem contar que na época, Russell Crowe estava um pouquinho fora de forma para um Gladiador. Sim, vamos dizer um pouquinho, porque ninguém sabe os problemas que alguém pode estar passando. Mas, felizmente, parece que colocaram juízo na cabeça do diretor mais uma vez. Porque, pelo que eu li, a história seguirá um outro rumo. De acordo com as informações na internet, espera-se que a história do novo filme siga Lúcio Vero, o neto de Marco Aurélio, que foi interpretado por Spencer Clark no filme original. O roteiro foi escrito por Peter Craig, que também coescreveu os dois últimos filmes de Jogos Vorazes, bem como a próxima sequência de Top Gun, Maverick. Na vida real, Lúcio Vero se diz que foi um ótimo estudante, apaixonado pela poesia e pela oratória. No entanto, suas capacidades políticas e militares, de acordo com as informações históricas, eram consideradas medíocres. Agora, obviamente, vamos ver que história no filme eles vão fazer para esse personagem. Gladiador teve muitas falhas, e hoje, com canais especializados em expor esse tipo de problema, a gente vê que eram muitas. Mas, para mim, nada pode tirar o brilho daquele filme. Ele é perfeito em diversos pontos, e vocês provavelmente vão concordar comigo que parte desse sucesso foi por causa dos atores, que deram sangue nesse longa. O próprio Joaquim Fênix parece que nasceu para fazer esse personagem. Todos, sem exceção, estão incríveis. Como vocês acham que vai ser o próximo filme? Na opinião de vocês, vocês gostariam de ver uma sequência, ou vocês acham que deveria realmente terminar no primeiro? Porque o time que está ganhando não se mexe? E, de acordo com a história, muitos filmes que continuaram um grande filme, a sequência nunca foi boa. E, acima de tudo, se esse filme saísse hoje nos cinemas, vocês sairiam de suas casas e gastariam dinheiro para ver? Me conte nos comentários, Legionários. Gostaria muito de ler a opinião de vocês.